Olhou lá para o bandeira, um deles é César Pagamo do Peru e outro, Yacomo Guerreiro do Equador. E o juiz Lamo Castilho está entre os 41 árbitros escolhidos para trabalharem na Copa do Mundo. O árbitro brasileiro escolhido foi o Arnaldo César Coelho. Bem, vai sair a equipe do Brasil, está ali Careca, o jogador Zico fazendo ali uma flexão. Mário Sérgio, quem sabe uma vitória no futebol frente a poderosa seleção da Alemanha. O portapé inicial de Careca, saiu o Brasil. Adílio. Recebendo o Leandro. Primeira vez que toca na bola o jogador Vitor. Pelo círculo central. Lá para Mário Sérgio. Tem Júnior, primeiro lance individual de Mário Sérgio, levando a marcação de Dremeler. Valeu o lance, ganhou Dremeler. Fischer, Breitner, de fácil identificação para você, está lá de barba. Melhor para Kautz, que é o capitão esta tarde aqui no Maracanã. Litbarsk. Luizinho, Litbarsk. Vitor. Posta de bola para o Brasil, daí para Paulo Isidoro. Começa com tudo o torcedor. Torcedor vibrando com tudo. Lá vai Paulo Isidoro. Leandro. Lá no ataque tem Careca. Paulo Isidoro. Leandro. Vai chegando o Brasil, é a primeira descida brasileira. Virou mal. Hans Miller. Briegel. Tem um físico bastante avantajado, Briegel. Breitner. Lembrando que Brasil e Alemanha jogaram dez vezes nove vitórias. Apenas uma derrota para a seleção brasileira. Tem dois empates aí no meio. Poster. Litbarsk. Presença alemã no campo de ataque do Brasil. Luizinho. Pelo pivô da intermediária, campo defensivo. Adílio. Lá do outro lado, Júnior, se quiser. Careca no comando. Adílio puxou bonito. Um meio lençol bonito de Adílio. Paulo Isidoro. Um minuto, primeiro tempo. Zero para o Brasil, zero para a Alemanha. Paulo Isidoro. Júnior. Lá do outro lado, fecha-se bem o time da Alemanha. Adílio. Isidoro. Adílio. Quase que ele coloca entre as pernas do líbero Stilic. Na troca do passo, quase, quase. São os primeiros momentos deste grande acontecimento internacional. Zero para o Brasil, zero para a Alemanha. Hans Müller. Há vai, Müller. Já deixou Júnior. Na ponta direita para Litbarsk. Boa recuperação do lateral brasileiro. Vitor. Não quis Valdir, não. O moral. Mário Sérgio. Tem colocado Isidoro ali pela direita. Zico também. Isidoro. Chegando com ele, Leandro. Procura se tranquilizar a retaguarda brasileira. Zico, que é o capitão. Leandro. Adílio. Careca fica colocado entre dois zagueiros lá na frente. Adílio. Bom lance, grande lance. Olha o Zico. Trabalhou para a careca. Mário Sérgio. Pode bater. Bateu para o gol. Primeira emoção real da partida. Mário Sérgio fora da grande área. Jogada toda ela de Adílio. Com personalidade. Com muita personalidade, Adílio. Três minutos o Brasil. Jogada toda ela de Adílio. E a bola colocada fora da grande área. Careca. Lá vai Careca. Está dividida. Ainda luta Careca. Lamo Castilho já marcava um empurrão do centroavote brasileiro. Quatro minutos do primeiro tempo no Maracanã. Zero para o Brasil. Zero para a Alemanha. Jogo quente, hein? Dremeler. Breitner. Matheus. Vitor olhou. Mário Sérgio adivinhou. Bola tocada de cabeça por Foster. Gautz. Litbarski. Bom ponteiro, hein? Júnior. Desviou pela linha de fundo. Primeiro escanteio para a seleção da Alemanha. O Litbarski tem apenas 21 anos e é uma das maiores promessas do futebol alemão. O abraço lá pelo lado direito que favorece a Alemanha com cinco minutos do primeiro tempo no Maracanã. Zero para o Brasil, zero para a Alemanha. A preocupação é de Valdir Pérez. O time da Alemanha marca a presença no interior da grande área. Hans Müller. Dremeler. Kautz cruzou. Valdir Pérez. Bem, Valdir. Movimentando fora da grande área para Leandro. Vitor. Leandro. Paulo Isidoro. Vitor caiu ali pela direita enquanto que foge Zico. Paulo Isidoro viu. Lançamento é para ele. Bem, muito bem colocado. Litbarski. Adílio. Mário Sérgio. Adílio. Júnior. Júnior. Careca Júnior. Cortou Foster. Descida da Alemanha perigosa. Quatro jogadores da retaguarda do Brasil vão retornando. Briegel. Esse é Breitner. Todos se recordam da Copa de 74. Stilic. Capitão Kautz. Voltava, estava completamente impedido. Seis minutos, zero para o Brasil, zero para a Alemanha. Juarez. O que me parece é que o Brasil está saindo bem da marcação homem a homem. E a Alemanha atacando muito mais do que se esperava, não, Menotti? A Alemanha está jogando dentro de suas características. Só que não tem tanta presença de área do equipo brasileiro, mas está jogando, está controlando o balão, que é o mais importante. Eu penso que está muito preocupado o Júnior com a marcação de Livaski, sem aportar muito no ataque, e está Cicco também muito preocupado por as marcações personales. Mas, bom trabalho do meio campo do Brasil. Eu penso que está manejando melhor o partido que a Alemanha nestes primeiros minutos. Kautz, lá vai à Alemanha. Sete minutos, primeiro tempo, zero para zero. Descida de Mateus. Lá na direita para Kautz. Esse é Litvarski. Ele está partido para cima do lateral brasileiro. O Mário Sérgio veio no auxílio, arrumou ali. Vitor. Ainda Vitor. O arrebesso lateral para a seleção da Alemanha. Olha o Kautz. Zico tomou a frente e a bola. Bom lance individual de Zico. Muito bom. Júnior. Luizinho. Pode sair jogando pelo lado direito. Leandro. Vai pela intermediária. Adílio. Torcedor quer um pouco mais de velocidade. Adílio. Leandro. Está aí, Leandro. Bem, bem. Viu? Muito bem, Paulo Isidoro. Matou mal. De presente para Stilic. Hassmiller. Briegel. Isidoro. Leandro. Na base do toque de bola. Para Paulo Isidoro. Muito longa. Muito mais para o alemão. Isidoro. Agora tem um detalhe. O Paulo Isidoro acredita em todas. Leandro Isidoro. Breitner. Stilic. Ganhou o Júnior. Vai sair mais um ataque da seleção brasileira. Adílio. Schumacher. Mundial 82. Todos em ação, torcendo para um Brasil campeão. Kautz. Capitão da seleção da Alemanha. Boa bola aprofundada. Davai Briegel. Vira Breitner. Hansmiller. É habilidoso. Principalmente com essa perna esquerda. Ele se assemelha muito ao Rivellino. O estilo, né? Devolução feita por Müller. Breitner. Valdir Pérez. Ficou lá no gol. Não saiu não. Luizinho. Vai para Valdir Pérez. O Müller está de volta à seleção. Depois de seis meses de tratamento de uma contusão que sofreu no joelho. Ele fez apenas três partidas pelo Stuttgart. Seu time na Alemanha. E agora volta à seleção. Sentiu a perna o jogador da Alemanha. Ela vai ao Brasil com o Mário Sérgio. É o Fischer. Lançamento é bom para Zippo. Fecha com ele. Careca. Melhor na cobertura. Foster. Essa foi a chegada de dois. Chegaram os dois na bola. No lançamento a dupla foi perfeita. O arremesso lateral para a seleção do Brasil. Careca. Júnior. Saindo o cruzamento para Zico. Schumacher. Já paralisava o Lamo Castilho. Não paralisou não. Está valendo. Dá uma impressão. Ele ergueu o braço dizendo que poderia ter havido uma falta. Não houve nada. E a Alemanha começou a aquecer Rubresch com a camisa de número 15 para entrar em lugar de Fischer que está sentindo a perna. É o centroavante. O Panzer. Rubesch. O Rubesch saiu da condição de titular do time da Alemanha porque faz 830 minutos que ele não faz um gol no campeonato alemão. Então está descansando um pouco. Vai entrar portanto o Rubesch no time da Alemanha. E o Derval com a mão na cintura está à beira do gramado orientando o time. Carrega bem Zico. Lá vai Zico. Lançamento saiu. Adilio Schumacher. Boa penetração do ataque brasileiro na marca de 11 minutos do primeiro tempo. Zero para o Brasil. Zero para a Alemanha. Breitner. Dremeler. O time da Alemanha procura tocar a bola para que possa acontecer a substituição. Vai colocar para fora e vai entrar Rubesch. Saiu Fischer. Fischer. O Brasil retribuiu. E os alemães aplaudem. Mundial 82. Todos em ação torcendo para um Brasil campeão. Kautz. Vai pela meia cancha Kautz. É um mal dia. Ele tanto da pelulizinha. Careca. Bom lance. Começa bem careca. Adilio. Levou a marcação. Rolou mal para o Zico. Stilic. Dremeler. Esperando a chegada de Kautz. E é bom você ir acostumando com esse tipo de jogo difícil, nervoso. Porque a Copa do Mundo está aí há 90 dias. E cada jogo será uma história. Será um momento de muita emoção para você. Stilic. Lá na ponta esquerda está Rubesch. No detalhe recebendo o jogador Briegel. Mais uma vez Stilic. Mário Sérgio descuidou um pouco e voltou a tempo. Dremeler. Todo o Brasil recuado. Saiu o cruzamento de Kautz. Maldir Pérez vem. Adilio. Sai com o Vitor. Júnior. Careca no comando. Zico pela meia. Careca. Júnior. Recebendo o Mário Sérgio. Kautz. Júnior acreditou. Kautz também. Bandeirinha disse que não houve nada. A bola não saiu. O hábito confirmou. E o Júnior reclamou que a bola tinha saído. Boa expectativa em torno da arrecadação desta tarde aqui no Maracanã. Breitner. O técnico alemão está fazendo sinal para os jogadores para inverter a jogada. Explorar mais o lado esquerdo do campo alemão. Em cima do Leandro. Está em orientação portanto do treinador da Alemanha. Quer jogar mais em cima do Leandro. Vitor. Luizinho. Adilio. Careca. Zico. Pegou a perna ali do árbitro espanhol. Lama ao Castilho. Rubes. A ponta direita para Littbarsk. Rubes é bom na jogada aérea. E o Júnior evitou exatamente que saísse o cruzamento do ponteiro direito da Alemanha. Ganha a poste de bola a seleção de Telê. 15 minutos. Primeiro tempo. Com uma temperatura de 28 graus aqui no Maracanã. 0 a 0 Brasil e Alemanha. No pivô Adilio. Leandro outra vez Adilio. Mário Sérgio. É que você está acompanhando a bola. Mas lá na frente o Careca estava com três jogadores da Alemanha na marcação. E aqui no Banco do Brasil o técnico Telê Santana começa a se impacientar. Isidoro. Vitor. Esse berro aí do Schumacher. Isidoro. Zico. Amor para Leandro. Bateu para o gol. Com muita personalidade, bateu para o gol. Schumacher pulou, não pegou nada. Mundial 82. Todos em ação, torcendo para um Brasil campeão. Vale uma observação do Juarez. O principal jogador do Brasil, que é Zico. Me parece que, como todo jogador sul-americano, tem dificuldade para sair da marcação homem a homem. Não, Menotti? Eu penso que ele, depois dos 15 minutos, ele começou, hace 5, 6 minutos, ele começou a jogar mais na frente. Ele, para pegar na bola, vai muito atrás e, então, isso facilita a marcação, não? Pienso que ele deve jogar mais em ataque, mais onde ele é um jogador importante, onde pode pesar sua habilidade e sua contundência e seu poder de gol. Está jogando muito atrás. E, además, o equipo brasileiro sale um pouco lento. Um pouco lento de meio jogo. Não habilita muito a sua centroavante, a Gareca, que está sempre bem colocado. Está muito lento, muito trabalhando na bola. E penso que deve ser mais profundo, porque tem possibilidade de fazer prevalecer sua habilidade dentro da área. 17 minutos do primeiro tempo. Zero para o Brasil, zero para a Alemanha. Vai cobrar o tiro de meta ali, valeu, Schumacher. E o Litbarski vem aqui, na lateral do campo, trocar as travas da chuteira. É aniversariante o Litbarski. Faz hoje 21 anos. A bola colocada ali fora da grande área. Asso milha. Briegel. Dois na marcação melhor para Paulo Isidoro. Não houve nada com Isidoro. Perdeu. Litbarski. Gautz. Procura armar. Briegel. Fechou Vitor. Hans Miller. Muito mais para Leandro, daí Valdir. O Júnior pediu incontinente e o Valdir viu. Carrega Júnior. Mário Sérgio. Lançamento para a Careca. Tem um pouquinho de espaço para trabalhar. Zico passou. Lançamento seria para ele. Os primeiros apupos para o centro-amante Careca. Gautz. Foster. Metade da torcida pedindo já o Roberto. Outra metade apupando. Breitner. Matheus. Zero para o Brasil. Zero para a Alemanha. 19, primeiro tempo. Quando apertou a marcação, o time da Alemanha não sabia o que fazer com a bola. Deu de presente aí para o Brasil. Oscar. Adilho no pivô. Careca fugiu sem bola para ser lançado. Zico. Oscar. Luizinho. Careca. Vai para Luizinho. Adilho. Levou primeiro. Zico na grande área. No mano a mano. Virou para o gol. Schumacher. Com mais velocidade. Marcando presença no interior da grande área da Alemanha. Hans Miller. Esse é Briegel. Já ganhou do Oscar. Olha o cruzamento. Bem, Victor. Bem na marcação, mas entregou mal. Miller. Oscar. Victor. Victor. Olha a confusão. Pouco de nervosismo também. Adilho. Os dois pisaram na bola. O meio de campo do Flamengo pode ser entrosado, mas não precisa exagerar desse jeito. Paulo Isidoro. Careca. Bom lance no primeiro. A tentativa. Ela vai, Careca. Partiu para a grande área. Queria uma falta. Não dá. O árbitro espanhol recebendo uma vaia de quase 150 mil pessoas. Foi a primeira tentativa individual de Careca. Falta do Victor. Aos 21 minutos e 30 segundos do primeiro tempo aqui no Maracanã. Vai cobrar Breitner. Hans Miller. De graça para a Kautz. Litbarsk. Victor. Parece que está presente em todos os lugares. Adilho. Já fugiu o Careca. Lá vai, Careca. O seu estilo. Bom lance de Careca. E a cobertura feita. Aos poucos vai ganhando confiança. Vai ganhando até a própria torcida, Juarez. Bom, na verdade é que o Careca está muito isolado. Jogando na frente muito sozinho. Eu queria perguntar ao Menotti o seguinte. Se tivesse o Toninho Cerezo aí, o Brasil estava mais veloz. Não, Menotti? Penso igual que você. Aqui o Careca está jogando com muita soledade. Cinco deve jogar mais na frente. E está estranhando muito a possibilidade de dar Toninho Cerezo aqui para o brasileiro. Olha o lançamento na grande área. Leandro Valdir Pérez. É a Globo mostrando para você Brasil 0. Alemanha 0. Maracanã direto 22. Primeiro tempo. Victor. Adilho Isidoro. Victor. Adilho. Procurando levar a bola de pé em pé. Careca. Júnior. Mário Sérgio abandonou a ponta esquerda. Está aí na direita. Ficou de frente para a bola. Leandro. Boa bola tocada para o Leandro. Tiro de meta. O tiro de cante. É um escanteio. E quando o Mário Sérgio vem para a direita, a determinação de Telê é que o homem que vai cair pela esquerda seja Adilho. E a cobrança é do próprio ponteiro esquerdo, Mário Sérgio deslocado pela ponta direita. O Oscar vai para a grande área. O Victor fica ao lado do Luizinho no círculo central para fazer a cobertura, é claro. Levantou Mário Sérgio. Careca. Adilho. Oscar. Paulo Isidoro. O Zico ameaçou fugir. Ele procurou o lançamento e o Zico voltou. 23. Recebendo Stilic. Kautz. Dremeler. Breitner. Lembrando que a Alemanha joga depois contra a Argentina em Buenos Aires. Essa rápida excursão pela América do Sul. Rubech. Leite Basque vai lá para a grande área. Rubech não foi facilitando muito para Valdir Pérez. Zico. Luta careca. Falta. Lutou, dominou, foi derrubado. Quase que em cima da linha que divide o gramado. Mais uma movimentação brasileira 0x0 o placar aqui no Maracanã. Leandro. Isidoro. É um jogo estudado. Perceba você, quando a Alemanha desce, o Brasil se fecha. Quando acontece o contrário, também acontece o contrário. Mário Sérgio. Hans Müller. Isidoro. Adilho. Adilho. Stilic. Muita colocação tem esse zagueiro. O Rubech é um jogador que tem que ser utilizado no interior da grande área. É, porque de bola ele não conhece muito não. Ele foi matar no peito, bateu no pescoço e foi para a lateral. Vitor. Luizinho. Zico com liberdade, coisa rara. Chamou o Leandro. Vai se aproximando do Brasil. Já está aí na intermediária. Para a careca, o Luizinho na grande área. Vitor. Adilho. Careca lançado. Ele com o Paulo Isidoro. A sobra de Hans Müller. Rubech. Perceba que a Alemanha desce com mais velocidade ao contra-ataque. Treinado. Kautz. Já ganhou de Júnior. Saiu para o Zamed Kautz. Rubech. Voltava também o Paulo Isidoro para a seleção brasileira. Luizinho. Está valendo. Leandro. Zico. O Brasil também tem que explorar. Agora, um pouco mais de velocidade. Mário Sérgio. Tentativa com o Careca. Quem rebateu foi exatamente Foster. Stilic. Kautz. Breitner. Bateu em Júnior. Vitor. Sempre uma esperança. Careca recebendo ali pelo círculo central. Adilho. Vitor. Essa lentidão que o torcedor não entende muito. Mário Sérgio. Júnior. Zico. Zico. Sempre com a sua criatividade. Careca. Tentando chegar a Leandro. Briegel. O arrevenso lateral. Ou ele deu falta? Marcou a falta. O árbitro espanhol. Lama o Castilho. E é bom os brasileiros se acostumarem. Porque a arbitragem na Copa do Mundo vai ser nesse estilo. Porque o Lama o Castilho é o maior juiz da Espanha. Não, Menor? Está jogando o arbitragem. Está jogando como vai jogar na Europa. Eu penso que o arbitragem está correto. Mas tem que... O jogador sud-americano tem que acostumbrar-se a jogar com contato físico. A Alemanha está sendo valer isso. E o Brasil começou um pouco surpreendido. Mas agora está tentando também entrar dentro de um arbitragem que vai ser mesmo que vai jogar na Copa Europa. 28 minutos do primeiro tempo aqui no Maracanã. Zero para o Brasil. Zero para a Alemanha. Breitner levando. E mal, né? Praticamente atrasou para o Valdir Pérez. Paulo Isidoro. Zico virou a jogada com uma ótima visão. Colocando o Júnior aí no ataque. Tem careca ali. Zico de novo. Adílio. Boa bola para Zico. Tentou pelo miolo. Careca ia bater. Brasil forçou ali pelo miolo. Litbarski. Pegou sem bola o Luizinho. Ele virou rápido o Luizinho. Pegou a perna de apoio. Mundial 82. Todos em ação. Torcendo para um Brasil campeão. Bola alemã. Foster. Milha. Foster. Jogadores também procurando tocar a bola porque não dá para correr o tempo inteiro com o calor que faz no Rio de Janeiro. E o verão terminou ontem. Mas estamos em pleno outono. Foster. Breitner. Dremeler. Dremeler. O Breck foi na bola do Luizinho. Agora sim. Tem que ter velocidade para aproveitar que a Alemanha estava um pouco aberta ali atrás. Na retaguarda. Vitor Careca. Tentou na dividida. O capitão Kautz. Perceba você aí que não existe muita gente marcando nesse setor. Todo mundo estava voltando. Leite Barsky. Júnior. Usando o carrinho. Com muita perfeição. Mário Sérgio. Vitor com liberdade. Zico procurando o jogo também. Na meia direita. Mário Sérgio. Paulo Isidoro pela direita. Leandro trabalhando. Lá vai Leandro. Mário Sérgio. Contra três. Fez o giro. Bateu. Grande lance de Careca. Schumacher. Grande lance do centroavante. Careca fazendo o giro. Batendo em cima desse goleiro. Schumacher. Que excelente. Você repare que a colocação dele foi perfeita. Saiu de joelho. Permanece zero para o Brasil. Zero para a Alemanha. Paulo Isidoro. Mário Sérgio. Adilho. Vai embora. Careca. Impressão de toque ali. Do Matheus. Número 10. Aí a confirmação do Ricardo. Vitor. Leandro. E agora marca falta o árbitro Lama Castilho da Espanha que favorece a seleção do Brasil. Pela meia direita. Muito mais para quem tem perna esquerda. Mas o Zico vai se apresentar para a cobrança. 31 minutos. Primeiro tempo. Zero para o Brasil. Zero para a Alemanha. Vamos acompanhar com atenção. Está aí a barreira da Alemanha. Quatro jogadores. Eles sabem, né? Eles conhecem. O Zico Júnior está na barreira. Dá a impressão que o Zico vai levantar essa bola lá para o segundo pau, hein? O Oscar está na grande área. Zico. Não deu outra coisa, hein? Olha lá. O Zidoro acabou atrapalhando um pouquinho o Oscar. Esta é uma transmissão via Embratel para você. Mundial 82. Todos em ação, torcendo para um Brasil campeão. Lançamento foi de Stilic. Boa velocidade. Dremeler. Litbarsk. A dividida, Luizinho, quase tomou. Litbarsk. Evitou o cruzamento. O juiz deu escanteio. O juiz deu escanteio atendendo a solicitação do Bandeira que corre lá do outro lado. É o Jacome, guerreiro do Equador. E o Schumacher está fazendo um sinal do gol que está sentindo a perna. Olha o cruzamento. Perigoso desvio de cabeça do jogador. Briga-o. Claudio, com muita calma, pegou ali. Brasil com a posse de bola. Adílio. Careca. Parece que vai enfrentar essa retaguarda toda aí. Puxou. Deve ter passado já a emoção da estreia. Leandro Schumacher. Doze para terminar o primeiro tempo. Vem, Luizinho. Está valendo. Deu certo, deu certo. Mário Sérgio. Quando ele percebeu com muita habilidade. Luizinho. Júnior. Partiu, bateu para o gol Schumacher. Olha o Isidoro. Chegou um pouquinho, um pouquinho tarde, Paulo Isidoro. Pressiona o Brasil arriscando de fora da área. O que me parece, Menotti, é que os laterais do Brasil começaram a descer como deveriam ter descido desde o começo, não? Modificou o Brasil. Modificou o Brasil. Começou o Júnior a atacar mais. Começou a jogar mais na frente, fazendo prevalecer sua habilidade. E agora está merecendo o Brasil com um tanto de lado. Por isso que agora o Brasil está atacando com mais gente. Está acompanhando mais a careca. E agora está muito mais perigoso o equipe brasileira. O Brasil está jogando muito mais que o primeiro 15 minutos. É o nosso convidado, César Luiz Menotti, técnico campeão mundial, atual, pela Argentina. Briegel. Ia deixar a bola. Stilic. Stilic. Recebeu Littbask. Esse cruzamento é perigoso, mas é muito perigoso. O Oscar cortou o escanteio da seleção da Alemanha. Faltando 10 minutos para o encerramento do primeiro tempo aqui no Maracanã. Tudo igual. Se bem que o Brasil, e você vai ver nos melhores momentos de intervalo, pressionou muito mais. O Marca já fez uma grande defesa. Tem que evitar essa bola alta na grande área. E o Valdir saiu mal. É que a bola fez curva para dentro da grande área. O Valdir não ia achar nada. Olha o Isidoro. Olha o Leandro descendo com ele. Leandro. Stilic. Falta. E o árbitro marcou, favorece a seleção do Brasil. Mundial 82. Todos em ação, torcendo para um Brasil campeão. Mário Sérgio. Bateu para o gol. E o Leandro ali fora do gramado. Uma entrada mais dura do Stilic. E o médico da Alemanha, o massagista, estão atrás do gol de Schumacher para atender o jogador. Quer dizer, vão atender o Schumacher, né? Exatamente. Enquanto o Leandro está sendo atendido aqui pelo nocaute do Otonello. E o juiz viu lá, o massagista está expulsando. Atirando, mandando o massagista sair de lá. Tudo bem, Jorês? Não, qualquer coisa o Perivaldo está aí. Agora eu queria perguntar ao Menotti o seguinte. São dois estilos diferentes. A Alemanha está com o Rubens. Centroavante que parece um guarda-roupa, com as portas todas abertas, né? E o careca, outro estilo. Quer dizer, a Alemanha só tem uma jogada, que é a cabeçada pelo alto. É muito pouco com uma seleção que pretende ser campeão do mundo, não é, Menotti? É verdade, é verdade. Não vejo peso ofensivo no meio campo da Alemanha. Ninguém dos meio campistas tem chegado no gol. Só está a expectativa de um escandeiro, de um cruzamento de Libaski para o cabeçado de centroavante. Mas o Brasil tem muitas mais possibilidades. Tem muitas mais possibilidades, na medida que os jogadores que são contundentes na ofensiva, joguem mais na frente. Penso que devem subir mais Júnior, devem deixar de preocupar-se tanto e ir a definir o jogo, que para o Brasil está em condições de ganhar com comodidade. Boa galinha deu saída de bola, portanto, o arreverso lateral é para a seleção do Brasil. 37 minutos, primeiro tempo, Maracanã. Júnior. Vitor. Zico. Daí para Leandro. Vai aparecendo ali pela ponta, Leandro. Isidoro. Virou. É que ele sabia que atrás dele estava o Stilic, então ele já virou batendo com tudo, né? E o Stilic tirou o corpo. É como no voleibol quando corta no bloqueio. Era para estourar, não tinha bloqueio, foi do outro lado. Mundial 82. Todos em ação, torcendo para um Brasil campeão. Pouco de demora para a bola voltar. A Alemanha viaja na terça-feira pela manhã para Buenos Aires para jogar na quarta-feira contra a Argentina de Menotti. O Brasil só volta a jogar agora no dia 5 de maio em São Luís, inaugurando o Castelão contra a seleção de Portugal. Já disse que vai descontar o tempo, o árbitro Lama Castilho. Mas está correndo ali com um pouco de dificuldade o goleiro Schumacher. Como o massagista foi lá, o ato não deixou ser atendido. Vamos ver no intervalo se ele retorna. O reserva é o Rimmel, aquele que bateu com a cabeça na trave lá quando o Júnior fez o gol nele. Schumacher em alemão quer dizer sapateiro, né? Esse goleiro. Depois de Sepp Maier era ele. Bom, mas o Dervo fez uma modificação de última hora. O goleiro reserva é Frank com a camisa de número 17. Adílio. Desidoro. Uma boa competição de berro e de grito. Schumacher e Valdir Pérez. Júnior. Mário. Foi na linha de fundo. Olha o cruzamento, é quase que perfeito. Paulo Isidoro Schumacher. É um detalhe. Todo o lance de linha de fundo e como você vê, o Mário Sérgio foi, eu disse, quase perfeito. Seria perfeito se o Paulo Isidoro estivesse um pouquinho mais à frente e o gol sairia. Agora, jogado de linha de fundo com esse brilhantismo, com esse talento, é meio gol, hein? Amadurece o gol do Brasil no Maracanã. Levantou o Leandro. Não está valendo nada, absolutamente nada. A bola estava fora do semicírculo do escanteio. O Juiz me deixou seguir, o Bandeirinha mandou voltar. Agora, é muito pouco para um time tricampeão do mundo que só aos 40 minutos o ponta esquerda chega na linha de fundo para fazer um cruzamento. Ou o ponta, ou o lateral, alguém tem que chegar. Só aos 40 minutos que o Brasil chegou, criou a situação de gol. É pouco. O Lavo Castilho chamou ali o peruano. Conversou ali com ele, olha, vamos chegar em um acordo. Está ficando difícil para mim. Um negócio, você marca outro. E os dois falam o mesmo idioma, hein? Mário Sérgio. Vai para a bola. Bateu fechado. Schmacher. Saiu atrás dela ali. Vai sair jogando? Kautz. Foster. Liberdade. Briegel. Pode ser lançado ali na frente. Milha. Aí está. Briegel. Briegel e Rubesch. Bem no carrinho. Leandro. O arremesso lateral da seleção da Alemanha. 41 minutos, 20 segundos. Primeiro tempo, zero para o Brasil, zero para a Alemanha. Toque. Mundial 82. Todos em ação, torcendo para um Brasil campeão. Bola de Doro como ponta esquerda. Mário Sérgio fica na direita. Adilio vai passando por aquele setor também. Júnior. Três para terminar. Primeiro tempo. Kautz. Stilic. Mário Sérgio ganhou o careca. Puxa, bom ataque. Adilio pela meia esquerda. Foi com tanta vontade, acabou pisando na bola. Não é fácil não. Júnior. Defesa ainda aberta da Alemanha. Mal, Júnior. Vitor. Paulo Isidoro. Zico. Ainda tem dois minutos nesse primeiro tempo. Está aí o Brasil. Insiste. Boa bola. Mário Sérgio careca acompanhou. Olha passando o Isidoro. Bateu. Mário Sérgio. Tiro de meta para a Alemanha. Ele não viu o Paulo Isidoro que fechava livre, livre pela ponta direita. Se rola para o Isidoro e você pode ver. O Isidoro penetrou. Dá para ele que ele ia com bola e tudo lá para dentro. Em resumo, nesse primeiro tempo, se o Zico jogar no segundo tempo, do meio de campo para a frente, encostando no careca, se os laterais chegaram, ou se chegaram é alguém pela esquerda, alguém pela direita, parece que vai ser mais fácil do Brasil conseguir o gol, não é, Menotti? Eu penso que, como para resumir o que aconteceu, eu penso que deve estar muito, mas muito mais preocupado de Erval que de Tele Santana. A ausência de jogadores importantes do Brasil, ha quitado personalidade do seu time. Mas a falta de Rummenigge, ha hecho de que a Alemanha não haja chegado uma sola vez em posição de gol. O Brasil não jogando bem, não jogando uma grande partida, mas tem que estar muito mais preocupado o técnico alemão que o técnico brasileiro com este equipo, com a falta de um jogador como Rummenigge e como Maga. O Brasil, incito, se o Brasil joga por as pontas, se tabela por o lateral, e começa a crescer em personalidade, deveria haver ganho este primeiro tempo com facilidade. Um minuto para terminar o primeiro tempo, zero para o Brasil, zero para a Alemanha. Adilho. Zico. Seria para Vitor. Cortou Breitner. Vai procurar no comando o Robesch. Não. Miller. Hans Miller. Breitner. Virou lá do outro lado e virou mal, hein? Foster. O segundo tempo do time do Brasil deve crescer em movimentação, porque o sol já foi embora para a felicidade de muita gente. Ainda há tempo, ainda há tempo. 45 cravados, mas tem um minuto de desconto. Falta. Mataram a jogada, porque o Brasil caminhava com o Zico. Saiu cartão, né? Não deu, né? Você acha que deve dar cartão? Uma coisa é o futebol atlético, o futebol de Magma. Isso é uma infração que deve ser señalada. Isso é o que tem que defender para o jogo no campeonato do mundo. Uma coisa é que se jogue atleticamente e isso é uma jogada de mala intenção. Deve ser amonestado, porque senão o futebol não dá. Não dá para jogar. Daí a revolta do Menotti, e já alertando para a Copa do Mundo que o craque, quando vai embora com ela, não pode tomar esse tipo de falta. No meio campo é um homem de área. O ciclo pode aparecer na punta, pode ser centroavante na punta, pode ser qualquer de la meia que chegue, como chega Toninho Teresco, que pode chegar. E aí está o novo recorde nacional de arrecadações. 102.877.200 cruzeiros. 102.877.200 cruzeiros. É o recorde de arrecadação no Brasil. 150.289 pagantes. Muito bem, começa o segundo tempo no Maracanã. Alemanha do lado esquerdo do seu vídeo, Brasil do lado direito, nenhuma alteração aí por baixo, né Raul e Ricardo? Não, o Brasil volta com a mesma equipe do primeiro tempo. Alemanha também. 150.289 pagantes. Quer dizer, podemos ter aí mais de 155 mil pessoas presentes no Maracanã. 160 mil. Maracanã vivendo uma tarde de gala. Zero para o Brasil, zero para a Alemanha. E o público aplaudiu muito quando no intervalo o placar eletrônico mostrava a classificação do grande prêmio Brasil de Fórmula 1, que a Globo cobriu magníficamente hoje, com a vitória sensacional de Nelson Piquet. Está faltando o gol do Brasil, a vitória contra a Alemanha. Temos aí 45 minutos pela frente. Leandro. Paulo Isidoro. Vitor. Oscar. Adílio pela meia cancha. Mário Sérgio vai lá pelo comando. O Zico está mais lá enfiado entre os zagueiros. Menor que estava observando. Júnior. Pelo menos no começo do segundo tempo. Adílio. Vai embora, Adílio. Careca na grande área. Dominou. Ele tem habilidade. Tem habilidade. Bola tocada pela linha de fundo. Você está gostando do Careca, né Menor? Eu penso que na medida que você é habilitado com mais continuidade, o clube flutuador quer mostrar muitas condições. O escanteio pela ponta esquerda favorece a seleção do Brasil. Lá vai Júnior. Começa com tudo o Brasil nesse segundo tempo. Já não tem mais sol. O calor diminuiu um pouco, né? Um pouquinho só. Olha o cruzamento. Já vai para o Luiz de Doro. Lá pela ponta direita. Ele e Leandro. Leandro. Ganhou. Bateu para trás. Mário Sérgio. Tirou. Briegel. Bola brasileira. Adílio. Fugiu na hora certa. Olha o Zico. Por cobertura. Vai entrar. Atenção. Na trave. Na trave. Na trave. Não entra. Com gol desguardecido. Vamos ainda com o Brasil. Vamos torcer um pouquinho mais. Paulo Isidoro. Olha o cruzamento. Júnior. Careca. Oscar. Realmente sobrou para o Oscar. Justamente para o Oscar que sobrou a bola. E a gente diz justamente porque é zagueiro. Não é o centroavante. Está muito afortunado a Alemanha. Muito afortunado. Uma situação de um gol claro. E salvou a trave. Muito afortunado. Eu creio que o Brasil se continua assim. Vai ganhar esse partido com muita tranquilidade. Dois minutos do segundo tempo. Zero para o Brasil. Por enquanto. Zero para a Alemanha. Litbarski. Ninguém na marcação. Bateu no pé do Adílio. Saindo pela linha de fundo o escanteio para a seleção da Alemanha. Já viu você que vamos ter muitas emoções nesse segundo tempo. Schumacher voltou correndo, olhando e rezando. Valeu. Hans Müller. Saiu o lançamento fechado. Luizinho subindo ali com o jogador. Briga. Bateu o tiro de meta. Valdir Pérez. Paulo Isidoro. Adílio. Zico. Movimentação aí ali pela meia cancha. Roubou Rubens. Miller. Breitner. Dremler. Tem colocado pela lateral direita Kautz. Vai Kautz. Ganhou de Mário Sérgio. O importante nesse lance é evitar o cruzamento. É uma preocupação constante do Tele Santana. Dremler. Careca vai apertar a marcação ali. Todo o time da Alemanha no campo de ataque. Quatro minutos do segundo tempo aqui no Maracanã. Kautz. Se alguém tomasse a bola ali ia partir livre. Mas saiu a Alemanha. O Stilic. Saiu o tiro. Carimba no Oscar. Miller. Breitner. Tentativa de Briegel. Breitner. Bateu para o gol. A direita de Valdir Pérez. Bom chute de Breitner. Que era a lateral esquerda. Está jogando aí pela minha cancha. Bom. Essa é a surpresa a qual se referiu Menotti. Em um minuto a Alemanha chegou com o Stilic. Que é líbero. E chegou com o Breitner. Que foi o primeiro chute que o Breitner deu no gol durante a partida. Não é Menotti? A Alemanha está começando agora a subir com mais surpresa. Vamos saber se isso melhora porque dessa maneira vamos saber um bom jogo. De outra maneira o jogo está muito fechado e era muito aburrido para o público. Luizinho. Artilho. Vitor. Chamado Paulo Isidoro. Paulo Isidoro para Zico na combinação. Ainda Zico. Adilho. Foi marcado mais duramente ali pelo jogador Dremler. A Alemanha parece que também vem com mais disposição. Luizinho. Parou na hora certa. Júnior. Foi derrubado. Foi derrubado. O Dremler se sentiu. Pede desculpas para o lateral esquerdo brasileiro. Mundial 82. Todos em ação torcendo para um Brasil campeão. Mário Sérgio. O Coral ali pelo comando, Mário Sérgio. Stilic. Litbarski. Esse é Breitner. Pegou a jogada onde está colocado o Dremler. Stilic. Hans Müller. É o Valdir. Alertando o Júnior. Cout. Nas costas, duas cartas. Já marcava a posição irregular do jogador. Rubens também empurrão. Foi empurrão que ele marcou. Para ser mais exato. Fora da grandeira, Valdir acionando a Luizinho. Júnior. Vitor. Oscar. Na ponta direita tem Paulo Isidoro. Prefere Leandro. Vitor. Armação de Zico. Careca fica no comando. Adílio pela meia. Descida do Vitor. Vitor. Isidoro. Vitor passou sem bola para receber. Leandro ao seu lado. Bom lance. Bom lance do Leandro. Bateu para o gol. Schmacher. Naquilo que cortou, bateu. Outro bom lance do lateral direito brasileiro. Breitner. Litbarski. Dremler. Virando Kautz. Acionando lá pelo lado esquerdo, o Briegel. Bota a luz com o Rubens. Breitner. É a Alemanha agora no campo ofensivo. Rondando a grandeira brasileira. Kautz levantando. O Leandro já subia com o Rubens. Ele deu escanteio. Pelo lado direito e favorece a seleção da Alemanha. Oito minutos do segundo tempo. Maracanã ao vivo para você. Zero para o Brasil. Zero para a Alemanha. Abraça para a Mila. Fechado é do Valdir. O Rubens nem foi lá. Tem que bater logo ali para o campo de ataque. O Valdir é um grande goleiro, mas no São Paulo também ele tem um problema. Ele tem que ser muito acionado. Porque se ele fica frio na partida do jeito que ele ficou, é muito perigoso essas bolas pelo alto. Leandro. Ele vai deslocar do careca lá pela ponta direita. Paulo Isidoro. Vitor. Adílio procura o Brasil. Uma nova fórmula para penetrar na retaguarda da Alemanha. Todo mundo lá atrás. Adílio. Vai indo. Adílio. Deu certo. Mário Sérgio na ponta. Vai sair o cruzamento. Vai tentar o lance. Caos. Foi Caos quem tirou. Mandando pela linha de fundo. Hesitou o Mário Sérgio. Essa é a verdade. Quando ele recebe, ele parte logo para a finta. Poderia ter mais sucesso. De qualquer forma, o escanteio é brasileiro aqui no Maracanã. Estão pedindo o Éder. Já vai Júnior. Bom desvio de Stilic. Leandro bateu para o gol. A bola bateu em Kautz. Acabeceu Rubens. Litbarski. Breitner. Há tempo ainda, evitando o jogador. Mário Sérgio virou Kautz. Briegel. Boa descida. Vai sair o cruzamento para Rubens. Oscar na cobertura. Saiu Valdir Pérez. Valdir ali no canto direito. Dez minutos, segundo tempo. Zero para o Brasil. Zero para a Alemanha. Adílio. Zico. Oscar. Isidoro. Vitor. Zico vai descendo sem bola para o lado esquerdo. Adílio. Gareca para a direita. Cruzamento é para Zico. Ele tentou, com o peito, colocar Paulo Isidoro dentro da grande área. Lillard. Vai em diagonal. Stilic. Gremler, Kautz, vai virando de um lado para o outro, Briegel, esse é Breitner, Brasileiros procuram roubar a bola ali, Miller, vai pelo comando, Miller, Vitor, foi quem cortou, Luizinho, essa velocidade que precisa acontecer se o Careca conseguisse o domínio, mas não conseguiu. O time do Brasil realmente cerca, mas não toma a bola, não, Miller, fica só cercando e agora, por exemplo, a Alemanha deu mais de 10 toques na bola, não? Agora a Alemanha está subindo mais, o Brasil não está fazendo pressing como eu vi, eu vou fazer o Brasil na excursão que fiz pela Europa, não está mais bem fazendo zona, e isso facilita, mas facilita um toque intrascendente da seleção alemana que não dá nenhuma profundidade, porque solamente a única arma de Alemanha são os cruzamentos, de Livaschi para o cabeçalho de Rubens. Outra coisa, eu não fiz essa hora. Doze minutos, segundo tempo, o Maracanã, zero para o Brasil, zero para a Alemanha. Littbach, Dremeler, Rubens, Breitner, Littbach, essa jogada que o Menotti se referia, passou pelo Miller, Paulo Isidoro que auxiliava a marcação com o Leandro. ganhou o lance, ganhou a falta, observou bem a lei da vantagem, o árbitro, Lama Castilho, Adírio, Careca, saiu Careca. Na volta, Tremeler cortou, Littbach, Kautz, Tentando a linha de fundo. O último que colocou a perna na bola foi Junior, portanto o escanteio é da Alemanha. Treze minutos desse segundo tempo, lá vai Kautz. Zero para o Brasil, zero para a Alemanha. Júnior, que falha da retaguarda do Brasil, passou por todo mundo. Que susto. O Júnior que estava na jogada, ele se abaixou inexplicavelmente. Pois é, o Odipérez gritou, Júnior. E o Júnior abaixou. Luizinho. O Júnior. Zico. Luizinho. Oscar. Leandro, lá pela ponta, Paulo Isidoro. Leandro. Vitor. Faltando um pouco mais de agressividade para a seleção brasileira. Zico. Vitor. Lançamento de Júnior é bom. Olha ajeitada para Zico. Deu pressão que entrou com o pé, com a sola o jogador Stilic. Foi sola sim, Luizinho. E agora o contra-ataque bem no lance, Vitor. Bem no lance, Vitor. O Brasil tem que se aproveitar agora. Tem que se aproveitar. Luizinho. A torcida acompanha. Boa bola. Zico. Dominou. Luizinho. Olha o Mário Sérgio. Pintou. Olha a chance. Olha o gol que não acontece. Com Zico penetrando pela meia. Depois de Luizinho pintar de um lado. Mas poderia ter rolado para o Mário Sérgio. Essa é a repetição do lance. Os alemães aclamam muito do impedimento. E a chegada de um quarto zagueiro, como é o caso do Luizinho, já muda o ataque. Essa é a surpresa que está exigindo este partido para o Brasil. O Brasil, à medida que surpreenda de atrás dos jogadores, que apareçam, vai complicar a marcação da Alemanha. Lich Barsky. Olha aí, olha aí, olha aí. Olha aí, olha aí. Olha aí, olha aí, olha aí. Mário Sérgio. Está valendo, está valendo. Esse toque de bola foi ótimo. Adilho com Zico. Para ele. Lá vai Zico. Bateu para o gol. Schumacher. Torcedor querendo o primeiro gol do Brasil. De qualquer forma, procura conduzir a seleção brasileira. Enquanto que Zico batia dessa forma que você viu. Outra vez o Brasil. Adilho. Paulo Isidoro penetrava. Schumacher. E o técnico Tele Santana mandou aquecer o ponto à esquerda, Éder, número 19. 16 no segundo tempo aqui no Maracanã. 0 a 0 Brasil, Alemanha. Oskar. Falta marcada pelo árbitro Lama Castilho. Mundial 82. Todos em ação torcendo para um Brasil campeão. Cobrou Breitner. Briegel. 17 minutos. Buster. Stilic. Littbarski. Vai para o lateral, Kautz. Júnior. O escanteio da seleção da Alemanha. Já no aquecimento, o ponteiro esquerdo, Éder, que entra no lugar de Mário Sérgio. Lógico. Vai bater Kautz. Já está autorizado. Já vai Kautz. Adilho. Mário Sérgio vai lá para o campo de ataque, conduz o Seleção do Brasil. Careca lá pela meia-direita, Zico pelo comando, Mário Sérgio. Zico. Tem muito mais alemão do que brasileiro. Tem muito mais alemão do que brasileiro. Vitor. Na ponta direita para Leandro. É o lateral brasileiro. Leandro. Mário Sérgio. Vitor. Paulo Isidoro. Está acontecendo coisas estranhas, hein? Leandro. Vitor. Saiu o cruzamento. Careca estava lá. O corte foi feito pelo jogador. Poster. Brasil ainda. Júnior. Adilho Kautz. Saiu Adilho. Boa bola para Júnior. Vai lá para a grande área. Tentativa com Zico no desvio. Schumacher. Mais uma bola de graça para a Seleção Brasileira. Mundial 82. Todos em ação, torcendo para um Brasil campeão. Adilho com a torcida cantando. É um verdadeiro carnaval na arquibancada do Maracanã. 0 a 0. Daqui a pouco, Éder na Seleção Brasileira. Já está em topo, começando com o Tele Santana. Leandro cruzando. Zico. Careca. Mário Sérgio. A bola brasileira com o Vitor. Júnior. Não sabe para quem vai dar. Vitor. De novo. Júnior. Alguém tem que se decidir. Ou penetrar, ou jogar pela ponta. Leandro. Ganhou. Bateu mal. Tiro de meta para a Seleção da Alemanha. O que está faltando ao time do Brasil, Zoraí? Bom, o time do Brasil cresceu de produção. Está chegando ou porque a torcida está pedindo, ou porque realmente está tocando a bola mais rápido. Não, Belão? Está salindo mais rápido no meio do jogo. Está chegando mais com o Júnior. Está chegando mais Júnior. Está chegando mais Vitor. Só o problema é nas 10 metros finales, que sempre está centralizando demasiado o jogo e não vai para os laterais para distrair por fora para chegar por dentro. Mas está sempre sendo um time de muita mais personalidade. Entra Éder no time do Brasil, número 19. Sai Mário Sérgio, número 11. Lá vai bem a Seleção da Alemanha. A descida é perigosa. Olha o Valdir Pérez. Boa saída do goleiro brasileiro. Boa saída de Valdir. 20 minutos do segundo tempo. 0 a 0. O jogo, mesmo sendo um amistoso, começa a ficar dramático. Porque o torcedor brasileiro quer que não aconteça isso que você está vendo aí. Uma descida perigosa da Alemanha. E quer o gol do Brasil. Está na garganta de todo mundo aqui no Maracanã. Mário Sérgio. Boa bola para Vitor. Lançamento. Era o calcanhar do Sócrates que o Zico queria dar. Gautz. E o Éder não teve a oportunidade ainda para entrar. Stilic. Gautz. Vai recuando o Mário Sérgio. O Gautz ia descendo. Breitner. Isidoro. Roubou bem. Tem que acreditar mais em Isidoro na velocidade dele mesmo. Adílio. Isidoro. Leandro. Passou mal. Hans Miller. Recebendo o Stilic para a Alemanha. Vai embora. Roubeste no comando acionado. Maldir Pérez. Começa o Brasil pela direita. Oscar. 23 para terminar o grande acontecimento internacional. Brasil e Alemanha até agora 0 a 0. Adílio. Gareca. Daí para Zipo seria. A bola bateu no jogador da Alemanha. Gautz. Breitner. Acho que tudo que o Eder aqueceu está esfriando ali fora. Já está mais ou menos uns 5 minutos esperando para entrar. A bola não para? Não para. E não para porque esse é o tipo de jogo que interessa para a Alemanha arrancar o 0 a 0. Toca a bola ainda que esteja no campo de defesa. Mesmo que esteja sem progressão. Miller. Vai fechando Litbarski. Litbarski. Miller. Olha o perigo aí. Cortou bem Luizinho. Agora sim. 4 contra 4. Coisa rara de acontecer. Coisa rara de acontecer. Zico. Leva vantagem à seleção do Brasil com Luizinho. Lá vai Luizinho. Mano a mano. Adílio. Careca. Olha o Careca. Tentava o lance. Acalou desperdiçando. Tentou a pinta. Estile que cortou. E a bola é de Litbarski. Lá no comando. Leandro. Fez o giro. Girou mal. Rubes. Mundial 82. Todos em ação. Torcendo para um Brasil campeão. Deixo gravado o ponteiro esquerdo. Mário Sérgio. Uma outra oportunidade para Éder. Já está no jogo. Júnior. Zico. Leandro. Leandro. Vai Luizinho. O Éder já querendo a bola. Se apresentou lá para receber. Vitor. Lançamento em profundidade. Careca. Saiu o goleiro. Schumacher. Bom lançamento esse. O goleiro esperto. Agora a entrada do Éder termina com esse problema dos 10 metros finais a qual se referiu o Menotti. Que é a finalização do Brasil. Porque ele chuta muito bem. Mas também ele para finalizar tem que jogar daquele meio da intermediária para frente. Não é Menotti? Mas o Brasil não tem problema em controlar o meio do jogo. Por isso eu penso que é importante a entrada dele. Mas tem que jogar mais e mais na frente. Porque se vai jogar a paciência do mesmo trabalho que isso é Sérgio. Me parece que aí não é a posição dele para definir este jogo. O meio do campo o Brasil controla com facilidade. Tem que jogar mais na frente. Se vai acertar um chute bem acertado ele arranca o número das costas do goleiro. Não joga para dentro do gol. O goleirão também parece que não segura muito não. Ele larga quando ela vem forte. Luizinho. Careca. Isidoro. Éder. Lançamento para Zico. Quem cortava era Matheus. Breitner. Preocupação do túnel alemão agora é com o zagueiro Foster. Que está sentindo muito a perna direita. Inclusive mancando em campo. 26 desse segundo tempo aqui no Maracanã. Zero para o Brasil. Zero para a Alemanha. Está faltando o gol brasileiro. Foster. Kautz. Começar com muita confusão aí. Olha que garromaram. Luizinho. Kautz. Apertou. Isidoro. Vai acabar recuando essa bola aí. Mundial 82. Todos em ação. Torçando para um Brasil campeão. Estiric. Éder. Éder. Deu tempo indo para o Kautz desviar. Kautz. Foi cometido a falta pelo jogador Luizinho. Foi cometido a falta pelo jogador Luizinho. Dominou o Júnior. O Júnior com muita calma hein. O Júnior tem que sair progressivamente. Até agora tudo bem. Vitor. O Júnior vai se metendo pela meia-direita. Leandro. Júnior. Olha o Vitor ali. Bola alta. Só tem alemão ali. Éder. Éder vai tentar a jogada não. Cruzamento. Lá para Isidoro. E o Tervo vai mexer no time da Alemanha. Já tem um jogador alemão se aquecendo a beira do gramado. Hans Müller. Stilic. Breitner. E a Alemanha visivelmente procurando garantir esse resultado de 0 a 0 frente ao Brasil. Me parece que está fazendo falta para o Brasil. O Brasil seria um jogador de personalidade. Ou Sócrates ou Cerezo. Para assentar o time e tomar as iniciativas. O Brasil tem a bola. Mas a iniciativa não toma. Não é? Tem que ter um trânsito muito mais rápido. De meia cancha à área adversária. E para isso tem dois jogadores do Brasil muito importantes. Que é Tonino, Cerezo e Sócrates. Que devolvem bem de primeira. Jogando a um toque. O Brasil está prendendo demais a bola. E não está fazendo rápido o traslado de meio campo à área adversária. Para puxar os contra-ataques do Brasil tem que ser o Renato. Porque o Adilha é jogador carteiro. Ele entrega a domicílio. Ele corre, corre com a bola e passa no gás. Só tem um telegrafista. Ou que meta a bola. Ou que seja como o Renato. Que puxa o contra-ataque. Dezesseis minutos para terminar aqui no Maracanã. Zero para o Brasil. Zero Alemanha. Ficou Eder. Dremeler. Stilic. Lado esquerdo, Briegel. A Alemanha está como gosta, né? No aquecimento para entrar no time alemão. Engels número 14 e Mil número 16. O Eder ligou logo lá. Não deu sorte. O Adilha acabou matando mal. Lateral para a seleção da Alemanha. Saiu aquecimento do jogador que vai entrar. Massimilha. Zico com o Stilic. Careca vai atrás dele. Luizinho. Tomou. Isso. Boa bola para o Zico. Toca de primeira. Luizinho. Também tenta a tabela com quatro jogadores da Alemanha. Fica difícil. Bom, e o Derrond decidiu agora que vai colocar o Zico. E vai colocar em campo. Foster. Número 13. Este é o Bernard Foster. Que forma a zaga do seu clube com o Stilic. Ele vai entrar em lugar de Matheus, número 10. Que também está contundido. Paulo Isidoro. Paulo Isidoro. Paulo Isidoro. Paulo Isidoro. Fez o giro sobre Miller. Isidoro. Leandro. Saiu o cruzamento. Kautz. Kautz. Rubens. São dois jogadores que serão substituídos na seleção da Alemanha. 31 do segundo tempo. Éder. Pra quem? Mundial 82. Todos em ação, torcendo para um Brasil campeão. Aquele cabeça do jogador alemão. Breitner. Litbarski. Breitner. Lançamento lá para Briegel. No comando estão Litbarski. Rubens. Breitner. Altão 13. 0 a 0. Cruzamento lá para Rubens. Vitor. Aliviou. Éder. Boa fita do Éder. O Zico foi lá para receber e o Éder não deu para ele. Deu para o Júnior. Adílio. Vai embora. Vai indo. O Zico penetrando. Bom lançamento para a careca. De calcanhar. Leandro. Júnior. Bom chapéu. Bom chapéu. Maravilhoso chapéu de Júnior. Olha o lance para Leandro. Bateu. Schmacher. Numa jogada de muita categoria de Júnior. Depois o Leandro na penetração. Um lençol perfeito. Perfeito de Júnior. E a gente tem que ver de novo mesmo. mais 0 a 0 hein Júnior. Bom a seleção da Alemanha cansou. Ramos Miller agora está pedindo substituição. Pedindo para sair. E o interessante que os quatro chutes mais perigosos do segundo tempo foram dados pelo lateral direito. O Leandro. Quer dizer o lateral direito é que chegou mais na área. Não é menor. A sorpresa do Brasil está sempre dada por a subida do Leandro. Mas insisto no que falei anteriormente. Se cinco joga mais na frente. Se o Brasil joga mais na frente. Não deixando fazer isso que está fazendo agora o equipo alemão. Quando tocar bola faz três e mais em cima. Eu penso que eu ia ser resuelto o partido antes. Então já tendria muito mais favorável. Porque a Alemanha só está jogando a acabar o jogo. Com 0 a 0. Nós temos que fazer o seguinte. É dar um grito aqui. Tele. Manda o Zico enfiar lá para dentro. Não deixe ele votar pelo amor de Deus. Para arrancar 1 a 0. Senão a galera já vai começar a chiar já. Esta é mais uma transmissão via Embratel para você. Tom Maracanã. Zero para o Brasil. Zero para a Alemanha. Litsbarski. Luizinho sempre deixa a perna no lugar certo. Na hora exata. Parece que ele não faz força para jogar futebol. Éder. Luizinho. Éder. Perna direita do Éder. Ganhou o lance. Ganhou. Adílio fugiu. Careca. Zico. Boa tabela. Começa bem. Lá vai Zico. Na grande área. Ganhou. 3, 4. Fica difícil. 3, 4. Também não dá. Bom lance de Zico para a seleção do Brasil. Júnior. Litsbarski. Dremereff. 35. Rubenski. Rubenski. Ele e Oscar. Friegel. Miller. Friegel. Valdir Pérez. Valdir Pérez. Sensacional. Defesa de Valdir Pérez. Foi tudo sem querer. Diga-se de passagem. Olha só. O Rubenski. Ergueu a perna. Nem sabe porquê. A bola bateu. Mas o Valdir fez uma defesa fabulosa. Valdir Pérez. Ainda discutem se ele é bom debaixo dos três pausas. É o goleiro de maior elasticidade do futebol brasileiro. O único defeito que ele tem é na saída jogando com a mão. Só isso. Mas ali debaixo do gol, ele é melhor. Ele é até melhor que o César do Corinthians. E as alterações da Alemanha. Bom, o técnico agora está conversando com os jogadores. Chamou o número 14, Engels. Que vai entrar em lugar de Hans Miller, que está deixando o gramado. Engels, número 14, em lugar de Hans Miller. Bom, o Miller já saiu, né? Entrou o Engels. E vai entrar o outro Foster aí. É, os irmãos Foster daqui a pouco estarão em campo aí. Deve sair Matheus, número 10, que está sentindo muito a perna. 36 do segundo tempo, o escanteio da Alemanha. Tira daí, Éder. Aqui não tem ninguém também, né? Isidoro. Adílio. Zico. Júnior. Recebendo, Éder. Júnior. Boa bola lá para Vitor. Alemanha procura se garantir nesse 0 a 0. Leandro. Vitor. Éder. Tem que tentar com o Júnior. Vai para o meio ou vai para a ponta? Vai para o meio. Adílio. Para Júnior. Boa bola, bateu. Goal do Brasil, no Brasil, no Brasil, no Brasil. Brasil. Goal do Brasil, no Brasil, no Brasil. Júnior. Pegou, mas pegou na veia da bola. Um golaço do Maracanã, numa tabela sensacional em profundidade para a alegria do torcedor brasileiro. Veja que golaço do Brasil, Júnior. Aos 37 minutos, um para o Brasil, zero para a Alemanha. Até que enfim, num lance de rara felicidade. É realmente um elemento surpresa, justamente através de um jogador que não é surpresa fazer gol, né, Menor? É, mas sua capacidade de Júnior, ele sempre tem possibilidade de surpreender. Por mais que todo mundo sabe que ele sube, mas ele sube também. E com tanta justiça que hoje define um partido ele. É um grande jogador, não é uma grande categoria. É, e o gol do Brasil saiu aos 37. Porque se sai antes, você não tem no jogo. Mas se sai antes do Brasil, teria jogado uma outra partida. Está aí a Alemanha, um para o Brasil, zero para a Alemanha, Júnior. Era o gol que faltava para a alegria de todos os brasileiros desse dia. Piquet venceu o Brasil no Maracanã, uma tarde toda ela brasileira. E o Júnior, que em Stuttgart, fez o gol da vitória do Brasil, cobrou numa falta, fazendo 2 a 1. Bom, vamos ver também agora aqui no Maracanã, se a Alemanha abre um pouquinho mais, né. Está aí o cruzamento. Faltier. Mundial 82, todos em ação, torcendo para um Brasil campeão. Virando lá do lado direito, Adílio. E o Devon desistiu de colocar o outro irmão, Foster, em campo. Vai colocar Mil com a camisa número 16. Acionado Paulo Isidoro, careca descia por aquele setor. Foster. Faltam seis minutos para terminar o Amistoso Internacional aqui no Rio de Janeiro. Sai Littbarski no time da Alemanha para entrar Mil, número 16. Vai jogar ali cinco minutos, né. Se tanto. Kautz. Capitão alemão. Júnior, no carrinho. O arremesso é da Alemanha. Sai, portanto, Littbarski, entrando Mil. Duas. Kautz. Demorou. Kautz. Virando o jogo, Engels Dremler Briegel Olha a pressão, Valdir Pérez Keleia agora manda o time do Brasil tocar a bola Um para o Brasil, zero para a Alemanha Virando o jogo para Júnior Zico está colocado no campo intermediário defensivo Vitor Adilho Na frente Paulo Isidoro Adilho ainda, Isidoro Leandro Vai descendo, vai embora hein Lá vai Leandro Vai como centroavante Lançamento era para a careca, dois jogadores do Brasil Schumacher Mundial 82 Todos em ação, torcendo para um Brasil campeão Jotava Stilic Bola com Júnior Éder Não marca nada Alamo Castilho 41 do segundo tempo 1 a 0 Gol de Júnior para o Brasil Rubens Rubens Oskar lá vai Oscar, bem a reposição é da seleção da Alemanha o remesso lateral para Briegel tentativa com o jogador Engels dois brasileiros Eder procurou proteger não pode perder a bola aí não Kautz E o Tele insiste que o Brasil toca a bola Olha a chance para Kautz Valdir ficou no meio do caminho saiu o cruzamento errado no Kautz Podia fazer o que quisesse nunca isso né Ligando Adilho para Careca O terreno do jogador Matheus e continua no gramado Breitner Alemanha procura pressionar o Brasil nesse final de partida no Maracanã Lá vai cruzamento Oscar o arremesso lateral é da Alemanha Mil contra Oscar Mil só cercando Briegel Paulo Isidoro tirou Escanteio 43 minutos 30 segundos 1 a 0 Brasil Toda bola erguida para a grande área do Brasil é perigosa Alguém tem que chegar e tirar rapidinho daí Olha o escanteio Passou por todo mundo Olha o tiro Valdir Pérez Sensacional outra vez Numa bomba de Fuster Valdir Pérez Outra maravilhosa defesa do goleiro do Brasil nesse final de partida Ele gosta de jogar contra a Alemanha Não é fácil não Bateu o caute Victor Perigo não passou não Vamos torcer aí Vamos torcer Porque realmente a coisa ali não está fácil para a seleção brasileira Valdir Pérez lembrou o Valdir Pérez lá de Stuttgart Luciano É Ela pegou tudo Pênalti Pensamento E o pênalti não foi uma vez só não né Diga-se de passagem Obraram duas vezes Os torcedores pegaram a bola ali Lógico que não vão devolver com tanta facilidade assim como estão pensando os alemães E o Hans Müller que deixou o gravado Está sendo negociado pelo Stuttgart para a Internacional de Mirão Lá vai Kautz Valdir com o braço erguido lá no gol Está ali marcado pelo centroavante da Alemanha Olha a chance para o tiro Batendo pelo alto E é uma boa oportunidade para a gente ouvir Juarez Soares e César Luiz Menotti O Brasil jogou o suficiente para ganhar É um partido internacional tão difícil como este Mostrou sua condição Mas insisto Ele está muito, muito mais preocupado O técnico da Alemanha Porque realmente eu não posso acreditar Que esta seja a seleção alemana Que jogou de 78 E aí